Música 26 imagens ampliadas em papel fotográfico Grandes painéis que buscam mostrar a relação do homem com suas ferramentas de trabalho Martelos, soldas, ferros retorcidos e máquinas agrícolas A exposição do fotógrafo gaúcho Eurico Salles está no saguão do Palácio Piratini disponível para visitação até o dia 31 de outubro Algumas fotos foram extraídas do segundo volume da trilogia Rio Grande do Sul Homens e Máquinas e outras são inéditas Eu acho que essa interação do Palácio com a comunidade cultural se abrir para as pessoas poderem receber as artes, a cultura isso é muito bom, eu fico muito contente e isso partiu no encontro que eu tive com o governador de um convite dele quando eu falei para ele que a exposição era um recorte do livro com imagens de operários, de trabalhadores na indústria e ele disse, puxa, vamos levar lá para o Palácio vamos mostrar isso lá a gente sabe, então vamos selecionar o material e vamos levar lá para o Palácio O governador José Ivo Sartori prestigiou a abertura da exposição e destacou a importância dos setores que estão sendo retratados e dos trabalhadores gaúchos Então aqui está retratado o trabalho que o Henrique Salles montou através da fotografia de todos os trabalhadores das mais diversas e variados setores industriais mas também é uma homenagem ao trabalho a força e a perseverança da mão de obra gaúcha há um orgulho entre nós de que a mão de obra do Rio Grande do Sul especialmente do trabalho na área industrial é o mais qualificado existente no nosso país por isso eu acho que é diferente muito diferente e é uma homenagem muito positiva a todos os trabalhadores da área industrial do Rio Grande do Sul